A campanha eleitoral, Américo Martins, está pegando fogo. Quando a gente olha para as declarações recentes de Kamala Harris e Donald Trump, a gente já consegue trazer também um pouco do tom do que virá num pós-resultado das urnas. No caso de Donald Trump, repercutiu muito por aqui a declaração que ele deu nesse fim de semana de que não deveria ter deixado a Casa Branca em 2020. Oi, Américo, bom dia. Olá, Carol, muito bom dia a você, ao Patrick e a todos que nos acompanham nessa véspera das muito importantes eleições nos Estados Unidos. Carol, toda a declaração nessa linha de que houve fraude em 2020 é uma preparação para o mesmo tipo de argumento nesta eleição. Inclusive, o ex-presidente Donald Trump já começou a dizer isso, já começou a dizer que existem fraudes em alguns lugares e não é nenhuma surpresa que ele aponte o dedo justamente para esses estados que são os estados pêndulos, os estados mais disputados e aonde as eleições vão ser de fato decididas, como ele fez, por exemplo, sem apresentar nenhuma evidência, assim como fez em 2020 no estado da Pensilvânia. Os próprios representantes lá da Pensilvânia já desmentiram qualquer possibilidade de fraude. Agora, isso é um reflexo, obviamente, dessa polarização, dessa divisão muito grande nos Estados Unidos e dessa indefinição. Porque, como vocês vinham falando agora há pouco e a gente vem falando nos últimos dias, todas as pesquisas mostram uma indefinição muito grande, especialmente nesses estados pêndulo, onde nenhum dos dois candidatos tem grande vantagem, mesmo naqueles em que eles lideram as pesquisas. Então, essa é uma das preocupações, que os dois lados, eventualmente, comecem a, eventualmente, por exemplo, se declarar vencedores já amanhã, assim que as urnas fecharem. Então, nós vamos ter muita polêmica envolvendo esse último dia de campanha, vamos ter provavelmente muita tensão amanhã e quando as urnas começarem a ser contadas, inclusive com os votos de mais de 70 milhões de pessoas que já votaram antecipadamente nos Estados Unidos, aí nós vamos ter muito drama e muita gente querendo dizer que um ou outro candidato já venceu logo no início da apuração. Só que é preciso ter muita calma, essa apuração é uma apuração muito longa, determinada pelas autoridades de cada um dos estados. Muita gente fala que os Estados Unidos, na verdade, são 50 eleições diferentes e não uma eleição apenas, por conta das regras diferentes em cada estado. E nós vamos ter que acompanhar com muita calma e tranquilidade porque essa eleição vai demorar alguns dias, inclusive, para ser definida justamente pela indicação de que está tudo tão apertado, tudo tão muito próximo, as pesquisas mostrando que nenhum candidato tem grande liderança nesses Estados-pêndulo que vão decidir a disputa.